Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando por aqui. Hoje é segunda-feira, já fui atender, já é a noite, eu já estou com o pau da raviola, que vocês considerem isso, tá? Já são tipo uns horas da noite, não é? Cheguei tarde, inclusive, do atendimento, o atendimento é a tarde toda, o ruim da noite aí no meio do caminho. Então, já estou com o estilo quinto, foi para atendimento, fiz personal shopper, foi que deu super certo, gostei, eu escolhi o sapato certo dessa vez, tem um muito bom, fiz montagem de looks também, fiz mais evolutiva de visagismo, enfim. Então, estou com o estilo quinto, foi super confortável, me senti arrumada, fiquei quentinha, eu acertei muito no look hoje, tá? Então, vamos lá. O perinho é esse da semana passada mesmo, né? Que foi que eu trouxe para casa do Rafael, antigo, de serviço, enfim. Nem está tanto na moda esse tipo de sapato, mas, gente, eu sou a pessoa que usa mesmo sem estar na moda, né? Eu gosto, tem a ver comigo? Eu uso. É isso, tá? Esse aqui é o meu da moleta. Estou com o cajuntinho, mostra já tudo, porque é o cajuntinho completo. Cajuntinho da 8 Brand, tá? A calça é a conjuntinho mesmo, que no caso a loja vende junto, tá? Que é a calça de linho, pode perceber, mostra aqui o tecido, é um linho, tá vendo? É um tecido bem... é linho mesmo, gente, é grosso, sabe como linho não tem forro, tá? Ele é todo linho de linho. Então, ele não é super quentinho. Inclusive, ele é ótimo até para o verão, tá? O linho é um ótimo tecido para isso. Então, eu coloquei um tricôzinho quentinho. Para quem acompanha direitinho essa análise de looks, vai saber que foi a blusa que eu usei ontem, domingo. Mas, gente, só foi no cinema, eu nem suei, gente. Tipo, tudo bem, né? Repetir. Eu trouxe um tricô verde na minha cabeça. Funcionaria com rosa. Mas, como eu estou com tudo muito neutro, né? Com casaco, enfim, eu achei que esse daqui ia ser melhor mesmo repetindo. E é isso daí, né? Hoje a gente tem um pouco para repetir mesmo. E estamos aí fazendo a repetição das roupas e fazendo ela fazer o dinheiro que elas custaram para nós. Não é mesmo? As pessoas falam que eu falo rápido quando eu estou com você. Tem uma seguidora que falou assim, por que ela fala muito rápido? Gente, eu falo rápido. Eu tento... é que quando eu estou gravando, eu tento me concentrar em outras coisas. Então, eu acho que eu não sou tão rápida quanto eu sou na vida real. Mas isso aqui é minha vida real, tá? Minha vida real é o WhatsApp em duas vezes, né amor? No YouTube, você tem que colocar... não dá para colocar 0.5? Dá, eu vou diminuir, é verdade. Ah, então, é verdade. A pessoa dá uma diminuidinha. Ao invés de você acelerar, vocês dão uma diminuidinha, entendeu? 0.75, meio, enfim, para ficar eslomor, para vocês conseguirem me acompanhar. Mas eu falo rápido assim, faz uma vida. Eu vou tentar uma melhoradinha nisso, vocês têm razão, porque eu falo rápido. Então, eu estou com esse conjuntinho e o tricôzinho, como eu falei ontem, é ontem. Estou com o tricô que eu usei ontem, no caso, da Renner, tá? E aí, o casaco também é o mesmo que eu usei ontem, né? Para quem acompanhou o vídeo, não está acompanhando direitinho o vídeo. Inclusive, estou repetindo, sapato, casaco, tricô é louco. Só resumindo, eu só estou com a calça e com o blazer diferente. Vou mostrar para vocês o resto do blazer, ele é bem interessante, tá? Não dá para ver a belezinha dele aqui, do jeito que está. Eu estou com um cinto que não está fazendo nada aqui. Poderia ter aparecido, inclusive, porque eu gosto dessa combinação, como vocês bem sabem, de roxo e rosa. Mas ele nem está aparecendo. É da calça roxa que eu trouxe, eu esqueci para variar, cinto. E aí, eu peguei ele, mas ele nem apareceu. Nenhum momento apareceu o raio do cinto. Mas eu confesso que eu não me importaria se eu tivesse aparecido, tá? Porque realmente eu gosto da combinação das coisas. Aí que o verde já não ia dar bom mesmo, né? A bolsa também está sendo repetida, da Santa Lula, douradinha. Que eu adoro, cabe a ser de coisa. Aquela história que vocês já sabem. Estou com um anel, eu mostro aqui. Um anel da Renner. E esse aqui que eu nunca sei o nome do lugar, depois eu deixo um link aí embaixo aí para vocês. E vou mostrar o brazen. Como vocês verem. Como ele fica legal também, sem a jaqueta. Deixa eu tirar aqui. Pronto. O que eu achei só, que eu acho que eu vou mudar, inclusive, é que como eu estava com essa jaqueta, eu não me incomodei. Ficou legal. Estou tranquilo. Então, o que eu não... A única coisa que eu não me incomodou um pouco, foi a manga. Ela é meio bufantezinha mesmo, tá? Mas ela é isso que me incomodou. É isso daqui, ó. Ela é bem larga. Eu acho que... Eu vou colocar a manga aqui, ó. Eu acho que eu vou mandar... Ou eu mesmo vou pregar o botão, porque eu sei pregar o botão. Eu vou colocar ele mais para dentro, assim. Para ele ficar mais justinho. Eu acho que se a manga ficar mais justinha, ela fica até mais bufantezinha. E no caso, eu acho que eu até gosto mais. É uma coisa que eu achei que eu preciso fazer. Mas normal, né, gente? Tipo, nem todo mundo tem um braço fino como o meu. Então, eventualmente, alguns ajustes precisam ser feitos. Eu acho que eu faria esse ajuste para ela ficar mais certinho. Eu queria ficar assim, ó. Tá vendo, ó? Dá pra ver? Dá. Fica meio que sobrando, tá vendo? Vai ficar meio grande. Se ela ajustar, a manga fica certinha aqui. E aí, ela para aqui, entendeu? E tem botão. Então, é só soltar o botão para tirar e colocar. Então, eu acho que ela mais ajustada me agrada mais. Mas, a princípio, inclusive, ó. É P, tá? O meu. Então, o meu, na verdade, nunca é P. Todo meu P da H-Brain, a gente tem que usar com cinto. Por isso que eu tô gostei de cinto. Mas, ó. De resto, o parte aqui, ó. Deu super certo. E você pode usar pé. Eu já vi, gente, na modelo, se não me engano, ela tá usando sem nada por baixo. Que também dá pra usar também, tá? Porque ele fica bem fechadinho. Não fica aparecendo nada. Mas, enfim. Como tá frio, não tive muitas opções. Certo, galerinha? Então, este foi o look de segunda-feira. Se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like aí embaixo. Se inscreve no canal, se você é novo por aqui. E não esquece de deixar nos comentários no final do vídeo, né? Pra você terminar de assistir todos os looks. Qual foi o seu look favorito que eu vou adorar saber, tá bom? Agora continua, porque essa semana só tá começando. Mais um dia. E hoje é terça-feira. Eu preciso ser honesta com vocês. Que eu vim com uma parte deste look do Rafael, mas não tinha a calça. Tava com outra calça. Mas não era aquela calça que eu queria usar. Era a única calça que tinha. Então, eu vim com uma calça rosa. Mas eu falei, eu não quero repetir rosa. Eu já vou ser rosa 1. Então, só foi a calça pra sair da calça do Rafael. Ou seja, nem contou. Tá bom? Vamos fazer isso de combinado. Não contou, tá? Eu queria usar... Befe de laranja. Que eu adoro. Então, vamos considerar este look, tá? Porque aí depois eu já cheguei aqui em casa e coloquei este look. Não fiz atendimento, eu fiz curso. E aí agora eu tô indo ao ver meus cílios. Porque eles já estão tudo despeçados, coitado. Tudo pelado. Coitado. Enfim. Aí eu vou colocar lá na Pink Lash. Estou indo lá fazer a manutenção dos meus cílios. E este é o look escolhido. Bem de boa. Aproveitei o tricô, o casaco que eu já tava. Enfim, só coloquei uma calça jeans, inclusive. Uma calça de sarja. Larandinha. Tá? Vou mostrar de onde quiser. Tudo bonitinho. Tá bom? Então, estou com o meu mocassin da Renner. Primeira vez que estou usando ele, inclusive. E extremamente confortável. Realmente, o fato dele ser quadrado deixa o bichinho bem confortável. Uma delicinha. Né? Tipo um tom de cobre, assim. Ele não é dourado. Ele é um tom de cobre. Tá? Estou com a calça slout bag. Tô vendo que ninguém chama mais a calça slout de slout. Chama de bag. Mas, enfim. Eu gosto do slout. Tá? Mas é uma calça bag. Né? Lá da C&A. Ela tem esse detalhe que eu acho super bonito. Né? Laranjinha. Enfim. Aí eu dobro a barrinha da calça, que eu acho que sempre fica melhor. É... Senão também ia aparecer que a calça tava me engolindo, né? Mas, enfim. E aí, tô com esse tricôzinho lindo e maravilhoso. Verde. Da... Minha amiga Arroba Roupas da Flá. Como ele é curtinho, né? Ia ficar... Na verdade, ia me dar mais trabalho de colocar pra dentro. Porque nem dá pra pôr pra dentro direito. Então, deixei esse detalhe realmente da calça que não tá aparecendo muito. Mas, ó... Né? Tipo, dá pra perceber que é mais alta a calça. Só não dá pra ver o detalhe da calça. Mas, tudo bem. Né? Porque eu acho que ela ia me dar mais trabalho. Porque não tem tecido. Sabe? É uma das coisas boas, inclusive. Né? Da blusa cropped. Justamente, você não tem que ficar enfiando, socando e fazendo pancinha aqui embaixo. Né? Porque, às vezes, aumenta por conta de trazer volume. Então, eu até gosto. Nem acho ruim. Tá? Só não conseguir colocar pra dentro. E tudo bem. Tudo certo. Né? Não dá pra pôr mesmo. E estou com esse trench coat que eu acho que ele é meu preferido. Por isso que eu acho que eu tava deixando ele morar na casa do Rafael. Porque se ele ficar aqui, eu só vou usar ele. Porque ele é mais grosso do que o trench coat que eu tava usando na semana passada. Aquele mais beijezinho. Mas, na verdade... É, mais beijezinho. Esse aqui é mais caramelo. Isso. Aquele mais beijezinho da Hering. Que ele é bem fininho. Esse daqui, ele é pelo menos um pouquinho mais grosso. Ele é mais... Ele é melhorzinho, sabe? Ele protege mais. Estou com um colar que eu tava usando mesmo. Que era o único colar que eu tinha no Rafael. Não troquei. Continuei com ele. Da Donatella Petit. E estou com a minha bolsa laranja. Que tava aqui em casa. Aí já coloquei ela pra jogo. Porque eu adoro. Ia combinar, obviamente, muito, né? Então, já estou com a minha bolsa laranja. E é isso, gente. O lookinho de... De terça-feira. Só pra fazer umas coisas na rua. Tem que passar na farmácia também. Passar no mercadinho. E aí eu já vou fazer tudo com este lookinho. Mais tarde eu vou dar aula. Vou continuar com este look, inclusive, pra dar aula. E é isso daí. Mais um look desta semana. E é um look fora da cartela. Tá? Pra vocês verem como realmente eu não sou preciosista com a cartela. E um look, inclusive... Cadê a bolsa? A bolsa eu deixei lá separada. Então, eu vou colocar a bolsa já pra vocês verem que eu tava com a bolsa. E um look com uma pecinha nova já. Desculpa aí, galera, do vídeo de provadora louca de comprinhas. Mas eu já quis usar. Eu sou dessa. Vocês sabem, né? Casaco novo. Casaco novo. Gente, eu não vi a hora, né? Vocês sabem. Então, o casaco eu falei no vídeo de looks da semana. Acho que semana passada eu comentei que eu comprei. É este daqui. Verudinho. Ele é lá da Quintas. Comprei pelo site da Postals. Pelo aplicativo da Postals. Nem sabia que vendia Quintas lá. E gostei muito. Ele é tamanho P. Deu bem certinho. Mas é que eu tô deixando ele abertinho mesmo. Pra aparecer aqui, né? Meu colorido todo. E hoje também não fez tanto frio assim. Eu fui pra Campinas. Lá fez menos frio ainda, inclusive. Aqui que em São Paulo que tava frio mesmo. Ó, tô de botinha. Tipo, com o colorido. Eu acho que a botinha caramelo. Ela acaba funcionando melhor. E eu fui de salto mesmo. Mas é porque eu só fiquei no carro. No ônibus. Né? Tipo, praticamente. Eu praticamente não andei. Verdade é essa. Saí de casa. Fui pro Uber. Do Uber eu fui até a estação de ET. Onde eu peguei o ônibus de viagem. Lá eu fui pra Campinas. Cheguei Uber na casa do cliente. Uber, né? Só Uber. Então, se eu não andei. Entendeu? A verdade é essa. E eu não fico com essa bota. Que ela é muito alta e bem fina. Pra poder ficar dando rolê, tá? Tem que ser essas coisinhas assim. Que tipo, você só vai ficar um pouquinho em pé ali. Pra não ficar cansada mesmo, tá? A calça. Nossa, minha cliente adorou. Essa calça realmente. Ela é maravilhosa. É aquela que vocês já viram algumas vezes. Que eu já usei algumas vezes. Da... Tá? Comprei no Brás. Faz um tempo já. Eu amo que ela tem esse detalhezinho aqui. Na perna. Tá vendo? Ah, eu não sei, gente. Ela veste muito bem. Por 60 reais. E a blusa é uma blusa antiga. A irmã daquela vermelha que morreu semana passada. Sabe? Que morreu lá na casa da minha... Da minha amiga por causa do... Da gata, então. Essa daqui está sobrevivendo ainda. Ela... Eu espero que ela sobreviva. Porque vermelho eu tenho. Azul é praticamente a minha única azul que eu tenho. Praticamente não. É a única azul que eu tenho. Senão eu vou ter que dar um jeito de arrumar um tricôzinho azul. E... Ele é bem antigo, gente. Comprei em 2013. Na Liberdade. Enfim. Uma lojinha qualquer lá. Tá? E aí estou com o casaco. Eu estou sem acessórios. Porque eu estava até com cachecol e tal. Mas depois eu tirei esse cachecol. Por isso que eu não pus acessório. Porque se eu tivesse ido assim... Talvez eu teria ido com acessório. Vou mostrar como que eu fui mesmo. Que eu coloquei o cachecol. Mas só na ida. Agora volto ou voltei assim mesmo. Este foi o look completo. Com cachecol. Aquele da Renner. Que vocês sabem que eu gosto, né? Comprei um de cana cor. E... A bolsa vermelhinha. Da Coach. Então, tipo... Quando estava bem frio. Eu vim. Dei um nozinho assim. Que eu ponho pra cá. Ai. Eu faço uma bem básica. Uma mão vai ser difícil. Mas enfim. Vocês entenderam, né? Pronto. É um nozinho bem básico. Só que eu subo esse nó no caso. Tá difícil de fazer isso com uma mão só. Tá? E aí, tipo... Ele ficou bem quentinho por aqui. Na hora eu fechei aqui assim. A cintura. E fui assim. Bem quentinho. Eu cheguei lá. Tirei. Abri o casaco. Porque realmente estava mais quentinho. E aí, meio que... O colorido também apareceu um pouquinho mais. Foi isso, gente. Look de quinta-feira... Bom, é de quinta-feira. Pra atender. E lá pra campeonas. Mais um dia. Hoje é sexta-feira. Atendi hoje. Galera, gravei pra ver o quê, Amanda? Não gravou nada. Fiz uma live no Instagram agora que eu gravei. Mas enfim. Estou com esse look o dia todo. O look foi... Escolhi porque eu ia fazer uma consultoria básica o dia todo. E aí, no final das contas, a gente nem acabou fazendo tudo. E na consultoria básica eu faço detox, montagem de looks, que eu fico em pé e tal. Então, eu escolhi a show pensando nisso, entendeu? No final das contas, a gente nem fez montagem de looks. Porque decidimos substituir a montagem de looks pelo personal shopper em outro momento. Então, nem foi tão ruim assim se eu tivesse salto. A resuma é isso, entendeu? Mas eu fui preparada esperando que eu ia fazer o processo todo. Então, eu fui com um sapato mais baixo por conta disso. Às vezes, ficar o dia inteiro de salto, gente. Dificilímo, né? Então, estou com um bocacinzinho que eu amo lá da sapateria. Estão maravilhosos. É um custo-benefício incrível. Tem várias cores. Extremamente confortável. Ele é tipo R$49,00, se eu não me engano. Estou ganhando um total de R$0,00 para falar isso. É porque realmente é uma dica muito boa. Dica de amiga, tá? E ele faz um efeitão, sabe? Tem rosa, tem azul, tem verde. Então, vocês conseguem atrasar um toque de cor aí para a roupa de vocês, tá? A calça, aquela calça emblemática de um provador de comprinhas que eu fiz em casa, que eu usei o Rhodes, ela. Nossa, ela é super bonita. Eu acho que o caimento dela é muito bonito, sabe? Que esse trabalhado aqui, enfim. Nem precisaria, inclusive, de cinto. E no caso, inclusive, hoje eu consigo até ficar sem cachecol, tá, gente? Porque hoje, graças a Deus, eu estava com frio. Então, ela nem precisaria de cinto. Eu coloquei o cinto mesmo para dar acabamento. Porque eu achei que ia ficar mais bonitinho mesmo. O cinto, a calça é da minha amiga, da Flávia, né? Arroba Roupas da Flá. E o cinto é da Renner, tá? Camisetinha da C&A, mas eu estou com uma segunda pega aqui para garantir a efetividade. Uma guinha longa aqui, ó. Daí eu pus para trás para não aparecer, para ficar mais quentinho. E coloquei o blazer maravilhoso. Um blazer. Rafael gostou, né, amor? Uhum. O blazer roxo da Renner, maravilhoso. Eu avisei para vocês no Instagram, quando eu comprei. Mostrei um vídeo de comprinhas. Enfim, mostrei. Acho que tem ele ainda. Inclusive, ele está vendendo, tá? Ele é maravilhoso para quem é uma cartela intensa. Senão, esse blazer, com certeza, vai ficar parecendo um neon. Vai chegar antes de vocês, tá? Para ver se uma cartela intensa funciona. Ele é bem da minha cartela. Ele é quente, né? Ele é intenso e quente, tá? Mas o inverno brilhante consegue pegar tranquilamente. Afinal de contas, o inverno brilhante também é uma cartela neutra. Tem um quesinho que aguenta um quente, tá? O cachecol, bom, enfim. Da Renner, que eu soltei o bote. Praticamente os cachecol da Renner. Então, estou com ele bem quentinho. A noite, na hora que eu voltei da quente, eu acabei colocando. Na ida e na volta. Mas a casa dela consegui ficar sem. E minha bolsa dourada da São Palola. Cheia, inclusive. Eu já estou com um monte de coisa aqui. E coube tudo. Enfim, que eu adoro. Que ela é mais neutrinha, né? Então, metalizado combina com tudo, né? Então, ficou mais fácil de combinar. Então, o cabelo fresco, ele está sujo mesmo. Preciso lavar, no caso. Hoje eu vou lavar o cabelo. Amanhã ele vai estar limpinho. E é isso, gente. Look de sexta-feira, confortável. Fiz uma base toda... Vocês viram que não foi difícil? Fiz uma base toda amarela. E aí, só coloquei uma cor. Para fazer lá uma combinação de cores. Do roxo, no caso. E foi isso. E aí, eu vou fazer uma cor. Mais um look desta semana. Hoje é sábado. Estamos indo para um churras de uma amiga. Nossa. É... É verdadeira. Então, estou com este lookinho aqui. Eu só estou me perguntando se eu vou levar o cachecol amarelo. Não sei. Eu não ia levar, mas agora passou pela minha cabeça. Talvez fosse interessante levar. Eu sofri o lento. Não é mesmo? Mas, enfim. Eu estou com este lookinho. Estou com a bota de ontem. Bota caramelo. Né? Da... Eu estava ontem lá, né? Tava. Não, não estava não. Mentira. Eu estava com a bota assim. Eu trouxe ela. Tá? Mas eu usei essa semana. A botinha caramelo. Da da Fit antiga. Deve estar uma coisa parecida, eu acho. Mas, enfim. Faz tempo que eu tenho. Tá? Estou com o vestidinho que faz mais de um mês que eu usei. Foi no dia dos namorados. E eu estou usando... No dia dos namorados eu usei todos os complementos pretos. Então, eu coloquei bota preta, uma bolsa preta com caramelo e a jaqueta preta. E agora eu coloquei todos os acessórios mais nos tons de caramelo e ainda trouxe um toquinho de cor aqui na bolsa. Então, eu coloquei a vestida da Renia, para quem possa interessar. Né? E a jaquitinha da Mário Areia. Que eu não uso sempre, né? Vocês já estão sabendo. E complementei com um toque de cor que também tem tudo a ver com o marrom. Né? Tudo a ver ali com esse mood aí de marrom. Que é a bolsa da Renia, laranjinha. Achei que ficou interessante. Gostei do jeito que ficou. Queria usar o vestido, enfim, para dar uma variada. Aproveitar que não está tão frio quanto os outros dias para variar um pouquinho da calça. E mostra esse colarzinho aqui que eu ganhei da minha mãe. Hum, eu amei ele. Ela me deu ontem e eu não tirei mais. É de uma lojinha no centro de São Caetano. Tá? Fica na Santa Catarina. Enfim. Estou com os meus anéis. Resolvi colocar hoje. E estou com um brinquete também. Esse brinco agora eu acho que é da Arf. É, da Arf. Com certeza. Se não for da Arf é da Renner. Porque eles tem também uns brincos meio precisos. Mas estou com um brinquete aqui. Estou com acessórios. E é isso, gente. O look de sábado também não vai ficar na rua, né? Então, tipo, a gente só vai pegar o lugar até a casa da pessoa. Vai ficar lá. De lá a gente vai viver para cá. Então, eu acho que não vou passar tanto frio. Eu acho que eu não vou levar o cachecol. Qualquer coisa eu me esquento com o... E é isso, gente. O look de sábado. E aí, meu povo? Hoje já é segunda-feira. Passamos o domingo todo em casa. Então, encerrei nos looks de sábado, né? No look de sábado. Esse looks da semana. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. E te colocar nos comentários qual que é o seu look favorito. Que eu sempre estou de olho. E eu adoro saber qual que é o look favorito de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau!